O sentimento de culpa A sociedade inteira me fazia acreditar, tudo me levava a crer que tudo que tinha de errado no meu casamento era causado por mim A professora Maria foi casada durante 10 anos O romance começou bem, mas teve um desfecho inesperado Começou com um grito, um aparelho que quebra, primeiro quebrou um isqueiro, depois a raiva dos objetos Até culminar numa violência física realmente Vítima de repetidas agressões físicas e psicológicas Maria denunciou o companheiro, mas como a maioria das vítimas acabou retirando a queixa Ela deixou o marido, teve depressão, até procurar ajuda profissional para conseguir se recuperar Um dano emocional, que eu pensei que não ia ter volta De perder a vida mesmo, ficar deprimida não tem como Você vai, deixa de trabalhar, deixa de conviver, você morreu de uma forma Maria é uma das muitas mulheres incluídas nas estatísticas da violência contra a mulher no Brasil Segundo dados do governo federal, a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas fisicamente no país Cinco são violentadas por hora O canal de denúncias Ligue 180 registrou um aumento de 147% nos relatos de estupro Só no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2015 A violência começa com atitudes pequenas que muitas vezes não são facilmente percebidas São práticas cotidianas como dizer o que a mulher deve usar, que lugares frequentar e como ela deve agir Que reproduzem comportamentos preconceituosos e machistas O governo lançou nesta sexta-feira em Brasília uma campanha nacional com o slogan machismo já passou da hora No vídeo de divulgação, o ator Tiago Fragoso chama a atenção para a violência sexual A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo Machismo já passou da hora A ação é parte da campanha 16 dias de ativismo pela eliminação da violência contra mulheres Que vai até o dia 10 de dezembro Nós temos ainda no inconsciente coletivo essa questão de que o homem é superior à mulher Então é o machismo, por isso a campanha veio mostrando pequenos gestos que se faz ainda hoje no dia a dia E que isso incentiva a violência sexual e portanto essa cultura do estupro